O que eu acho que a gente pode tentar estimular com papos como esse é que donos de barco, donos de esporte recreio, pequenos, médios, grandes, também do tamanho que for, que eles busquem, como eu falo sempre, você não precisa entender esse processo químico todo que é complexo, mas o que você pode avaliar? O que você pode fazer é avaliação visual. Então, eu queria tentar estimular para as pessoas que têm barco, de novo, pequenos, médios ou grandes, pequeno é aquele que vai sair da água toda semana, acostuma a olhar o teu casco como um todo e quando você passar pelos anodos, faz uma avaliação visual. Então, eu queria entender assim, se você tem lá, o cara tem três, um em cada rabeta e um no espelho de popa. Ah, no espelho de popa ele está gastando muito mais que os outros dois. Isso pode ser um problema? Ou é só porque ele tem mais coisa aterrada nele? Não, não, é isso mesmo, tem mais coisa aterrada nele, né? E outra coisa, o anodo ele está protegendo aquele local que ele está, né? Então, por exemplo, o lado tem um aterramento do barco, não vai influenciar no anodo do flap, né? Então, ele é colocado para proteger aquele local onde ele está fixado, né? Mas ele tem que chegar aos cabeamentos de aterramento dele. Se ele estiver sem nada, ele não funciona. Isso, é isso aí. O que mais fica de dica para quem tem o barco ali, de novo, pequeno, que será da semana da água, ou grande, que vai ser da semana da água, para ela avaliar, para ela entender se o anodo dela está certo, se o aterramento está certo? É, uma dica que fica para vocês, aí já o pessoal da vaga seca, né, Paulo? Então, a pessoa tira da água, quando for colocar, quer dizer, sempre forma uma camadazinha de hidróxido ali na superfície da anoda, sempre dá uma escovadinha, né? É bom fazer isso. Sempre dá uma escovada, tira aquela camada superficial, uma escovinha de aço, tira aquela camada superficial, né? Para que fique exposto a parte metálica, né? Que aquilo é uma camada de óxido, né? Ora, isso é importante, eu não sabia disso, foi bem legal a dica. Os de água não precisam? É, o dentro d'água, se você mergulhar, pode passar lá e coisa, né? Mas, normalmente, os que ficam em vaga seca, né, é bom sempre dar uma escovadinha, tira aquela camada, aquela capa de hidróxido, porque dentro d'água, essa camada não fica tão rígida, né? Quando você tira da água e fica no tempo, né, com ventilação, calor, né, então ela fica mais resistente, né? Então, é bom você, de vez em quando, vai e dá uma escovadinha nela antes de entrar na água, né? E aí, Lincoln, de parte de técnico de anodo, acho que essas são as dicas que é importante a gente passar para as pessoas, né? É, isso aí, pessoal. Essa avaliação visual mesmo. Essa avaliação visual, né? E procurar sempre saber, né, fornecedor de anodo de vocês aí, né, que tem, que em outras empresas que também trabalham com anodo, são idôneas, né? Sim, lógico que tem. É que o problema, Lincoln, é que você não vai querer falar disso, mas a gente sabe que tem muitos é de fundo de quintal aí, João Danodo, Zé Danodo, Zé Danodo, que faz coisa, que falam que pega o produto de reciclagem, sem nenhuma certificação, e existe por aí, né? Aí o cara se mete numa máfia de marinheiros de algum lugar, dá uma caixinha para um, para outro, cobre o dobro do valor de uma empresa séria como a Zygmunt, e isso existe no mercado. Óbvio que o Lincoln não é a pessoa que vai acusar ninguém, mas a gente sabe que existe. Então você, dono de barco hoje, que tem a facilidade de receber a informação mastigada de uma empresa séria, de receber a informação de como avaliar o seu anodo, que você acabou de ver que é visual, é só olhar para ele, e tem esse canal direto para falar com empresas, para comprar via Sailor Marketing, ou comprar direto na Zygmunt, que você consegue ter esse acesso, você não precisa mais ficar na mão de ninguém. É óbvio que tem milhões de bons marinheiros que fazem esse trabalho por aí, é óbvio que existem ótimos prestadores de serviço que fazem esse trabalho por aí, mas é legal se você tiver um bom marinheiro, tiver um ótimo prestador de serviço, é legal você saber o que você está fazendo. É legal o dono do barco saber, porque não é nada de outro mundo. Você não vai ter que tirar um cabeçote para olhar um pistão, você vai com a desílio do barco, você vai olhar para o teu anodo, você vai saber se está na hora de trocar ou não. E na hora de comprar, toma você à frente disso. Ou se você for delegar para alguém essa compra, exige uma empresa de qualidade. Como o Lincoln falou, existem outras no mercado. Se por um acaso você não foi com a cara do Lincoln, não quer comprar, acha pelo menos uma empresa séria, porque pelo menos de alguma forma a gente está te ajudando a não colocar coisa ruim no teu barco. E aí, antes da gente deixar a parte técnica, acho que é importante falar, qual o prejuízo de um mau aterramento no barco? Porque ele pode ser gigantesco, né? Nossa, é gigantesco, né? Eu estava com o eixo do Aquamete lá, 20 mil dólares, né? O eixo que estava lá, que ele estava colocando no barco. Um hélice aí, vocês também têm a noção de valor, né? Então, por causa de uma peça lá de 100, 150 reais, você botar isso tudo a perder, né? A partir do momento que um eixo desses, o anudo não funcionou, você gera microtrincas, né? Então, para aquele eixo partir, não custa, né? E partes que você não vê, né, Lincoln? Não, você não vê. Um trocador de calor pode estar se desgastando por dentro, se você não tiver. Uma mufla pode estar se desgastando por dentro, e você pode perder um motor porque você não trocou uma peça, como o Lincoln falou, de 150 reais. Então, esse prejuízo é importante entender, porque se o anudo não estiver fazendo essa função de troca de elétrons com o meio, outro metal vai fazer, né? Pode ser... Aí o que acontece, né? Outro metal, dentro do próprio eixo mesmo, você gera a zona de polarização, positivo e negativo, e ali você começa uma microtrinca, né? E a tendência é aquilo ali abrindo, né? E ele parte o eixo mesmo. Numa dessas que você vai ligar o barco para que ele gira, né? Ele parte. A fratura, você... É bem visível por causa disso, né? Porque você gera... Não precisa de ter um outro metal. Você gera polarização no próprio local, e ali você vai ter microtrinca, que é onde você perde o eixo. O anudo está inteirinho lá. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Pouca. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.